O Sindicato de Saúde conseguiu falar com o secretário segurando o carro na saída do prédio da central. Então nós pedimos para o secretário que nos recebesse e que liberasse todos os protocolos que nós já encaminhamos, colocando as nossas reivindicações desde a jornada de trabalho das fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, passando pelo plano de carreiras, pelo descongelamento do anuênio e do quinquênio, pelo descongelamento da gratificação da atividade de saúde e por todas as nossas reivindicações. O secretário se comprometeu em colocar a sua equipe do gabinete para atender todas as nossas reivindicações no sentido de responder. O que ele disse foi, se tiver legalidade, serão atendidas as reivindicações. Agora o Sindicato de Saúde vai agendar essa reunião com o gabinete para ter o retorno. Já deixamos alguns protocolos aqui e esperamos ter o retorno ainda hoje sobre essas situações que já se arrastam desde o início do ano. Nós estamos vendo aqui a saída de deputados, né? Boa tarde, deputado. Nós não só temos mais sorte que o Sindicato de Saúde, nós não somos recebidos pelo secretário Beto Preto desde maio do ano passado. Infelizmente. Nós pedimos aí que a Assembleia Legislativa nos ajude para que o secretário nos receba, porque diretamente ele não nos responde, deputado. Nós vamos até a LEP para que os deputados e as deputadas marquem uma audiência com o secretário Beto Preto. Nós sabemos que o governo do estado do Paraná tem um superávit, nós temos uma folga de caixa, nós temos um estado que é superávitário em razão da sua produção, em razão de isenções, inclusive, do governo federal e que agora ele precisa usar para pagar o nosso plano de carreira.